Refúgio Diário Mateus Capítulo 18 Lições sobre Humildade, Perdão e Unidade na Comunidade Cristã Introdução O 18º capítulo do Evangelho de Mateus apresenta as lições de Jesus sobre Humildade, Perdão e Unidade na Comunidade Cristã, enfatizando a importância de relacionamentos saudáveis e reconciliação entre seguidores de Cristo. Resumo do capítulo Neste capítulo, Jesus responde à pergunta de seus discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus, chamando uma criança para junto de si e declarando que aquele que se humilhar como uma criança será o maior no reino dos céus. Ele ensina que a verdadeira grandeza no reino de Deus está em servir aos outros com humildade e amor. Jesus continua, alertando sobre o perigo de causar tropeço aos pequeninos que creem nele. Ele adverte que é melhor que uma pessoa se livre de qualquer coisa que a leve a pecar do que enfrentar a condenação eterna por levar outros a pecar. Ele então apresenta instruções sobre lidar com o pecado e a reconciliação na comunidade cristã. Ele ensina que, se um irmão pecar contra outro, ele deve ser confrontado em particular, e, se ele não ouvir, então deve ser levado diante da igreja. Se ele ainda não se arrepender, deve ser tratado como um pagão ou publicano. Jesus destaca a importância do perdão e da busca pela reconciliação, mesmo diante do pecado. Jesus conclui o capítulo com a parábola da ovelha perdida, enfatizando o amor e a busca incansável do pastor pelos perdidos. Ele revela o coração de Deus, que se alegra com a restauração de cada pessoa que se desvia do caminho. Conclusão do capítulo O 18º capítulo de Mateus destaca as lições de Jesus sobre humildade, perdão e unidade na comunidade cristã. Ele enfatiza a importância de relacionamentos saudáveis e reconciliação entre seguidores de Cristo, chamando-os a viver em harmonia e a buscar ativamente a restauração daqueles que se desviam. Este capítulo oferece princípios essenciais para uma vida cristã frutífera e uma comunidade que reflita o amor e a graça de Deus. O 18º capítulo 14º capítulo 14º capítulo 14º capítulo 14º capítulo 15º 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 capítulo